Oi, e aí, gatas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações no sininho e deixe uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar ele pra mais pessoas, então assim a gente se ajuda. Tour de hoje pra vocês pela loja Lovely, uma loja de bolsas maravilhosas, localizada na rua Henrique Dias, onde vocês encontram os melhores modelos de bolsas, tanto pequenas quanto médias e grandes, malas, mochilas e muito mais. Eu dei um tourzinho geral pela loja, espero muito que vocês gostem. Cartãozinho da Lovely pra vocês, eles estão localizados aqui na rua Henrique Dias, número 146. Eles enviam pra todo o Brasil, através de ônibus de excursão, correios e transportadora, mínimo de 800 reais em compras variadas, não precisa de CNPJ. Aqui na loja pra sair preço de atacado, mínimo de 6 pecinhas, e eles vendem em varejo também, vai aumentar de 5 a 10 reais, dependendo de cada modelo. Vou deixar o link do WhatsApp aí da Lisa pra vocês fazerem as compras, e do Instagram pra vocês conferirem todas as novidades. Ó, a loja Lovely pra vocês, número 146. A gente tem muita bolsa linda aqui dentro. Tem malas, mochilas, tem muita coisa. Eu não vou mostrar super detalhado pra vocês, porque como eu mesma tô dizendo, aqui tem muita coisa, tá? Então eu vou ir mostrando o precinho, depois é só checar certinho no catálogo os modelinhos aí que vocês mais gostaram, tá? Então tem opções de bolsas medianas, já vou começar aqui nessa prateleira. R$45,00 no atacado e R$55,00 no varejo, ó. E é bolsa com alcinha, ó, de correntaria, com acabamento em poliuretano também, ó. Tem todas essas opções de cores. Tem bolsa inspiração da Zara também, que vocês já conhecem, olha. Tem vários modelinhos aqui disponíveis aí pra vocês, e cores diferentes também. A alça dela é de plástico, né? Não é aquela corrente mais pesada, né? Então são bolsas mais básicas, mas, ó, material super maleável em poliuretano. Acompanha uma segunda alça também. Nossa, tem muita opção de bolsa legal, gente. Vocês vão acompanhando aqui no vídeo. Ó, assim também são super bonitos esses modelinhos de bolsa, ó. Sempre muitas opções de cores. Aí esses dois modelinhos, R$45,00 no atacado e R$55,00 no varejo. Aqui em cima também tem um modelo bem charmoso, bem barbezinha. Olha que diferente que tá essa bolsa. E esse rosa aqui tá combinando até com o meu look. Olha que fofa, gente. R$70,00 no atacado, R$80,00 no varejo. Acompanha uma segunda alça também. Olha, é tipo... tipo não, né? Ela é um baúzinho, vem a segunda alça também. Achei ela um charme, ó. E tem essas outras opções de cores. Aqui embaixo também tem mais modelos. Olha que graça, gente. R$65,00 no atacado e R$75,00 no varejo. Ó, elas estão lindas. Eu achei elas super bonitas. Ó, tem a Lima também que tá um charme. Essa aqui também tá muito fofa, gente. Bem diferente. Olha, tem alguns modelos que são inspiração, né? Deixa eu ver essa aqui quanto tá. Deixa eu ver se eu encontro o precítio pra falar pra vocês. Olha, isso aqui saindo por R$120,00. É um modelo mais estruturado, ó. Tem cores mais sóbrias, né? Agora pro inverno. Gente, tô passando aqui nas prateleiras. Olha isso daqui. Gente, é um trio de bolsas. Vem três bolsas juntas. Olha que diferente. Em três tamanhos diferentes. Nossa, tá super pesada, ó. Mas olha que legal. São três bolsas. Olha pra quem trabalha, assim, escritório, professores. Super estiloso esse modelo aqui. Ó, aí tem caramelo, tem branca também, assim, mais no off. Passando mais aqui pro lado, tem modelos de bolsas medianas também. Olha isso aqui. Aqui, R$65,00 atacado, R$75,00 varejo. Com penduricário. Tem, ó, bastante divisão dentro da bolsa. Tem uma segunda alça também. Linda essa verde, ó. Tem os tons de rosa. Aqui é tudo R$65,00 atacado, R$75,00 varejo. Tem a Zubik. Tem as brancas também, que são as minhas favoritas. Ó, aqui embaixo também tem muitos modelos. Gente, o preço tá muito incrível. R$65,00 atacado, R$75,00 varejo. Olha que lindas. Tem uma verdade imensa de cores. Elas estão super bonitas. Vou até abrir uma aqui pra gente ver. Que eu achei ela demais. Ó, tem bastante compartimento. Tem uma segunda alça também pra usar ela a tiracolo. E maravilhoso o preço, gente. Então R$65,00 no atacado, R$75,00 no varejo. Ó, pra vocês que revendem, vão estourar com esses modelos de bolsas medianas. Mas aqui ao lado tem mais opções. Lindíssimas se usam assim também. Gente, eu curto muito esses modelos de bolsas, ó. Com lencinho. Estão muito fofas. Olha a verde. Todas essas aqui acompanham uma segunda alça também. Essas aqui também, R$65,00 no atacado. R$75,00 no varejo. Tem esses modelinhos que são muito charmosinhos, né, gente? De bolsinhas assim, olha. Vocês sabem que são inspiração, né? Elas são super fofas, ó. Aí tem a bolsa maior e tem a bolsinha menor. Ó, essa aqui, gente, sai R$80,00 no atacado. Que é a menorzinha, olha. Ela tem pezinhos, também tá super charmosa. E a maior sai por R$100,00 no atacado. Bem charmosa. Esse modelo aqui é uma graça. Ambos modelos acompanham duas alças, tá? Ó, então tem tanto a média quanto a pequena. São lindíssimas. Eu vou dar uma geral aqui pra vocês, porque tem realmente muitas bolsas. Gente, tem muitos modelos. Péssimo catálogo da loja. Só pra vocês terem uma noção da variedade. E os preços são todos excelentes, viu? Do jeitinho que eu tô falando aqui pra vocês. Olha essas bolsas assim também. Só que todas são no poliuretano, tá? Não são bolsas de couro. São bolsas no poliuretano, né? No couro fake. Aí aqui do outro lado da loja também tem mais opções em bolsas. Que estão super fofas. Gente, vocês encontram muitos modelos, ó. Das bolsas. Aqui tem muita opção. São todas lindinhas, ó. R$80,00 no atacado. Olha que fofa. Também acompanha a segunda alça. A grande maioria dos modelos sempre acompanham a segunda alça. Olha, tem assim também que tá super diferente. Com uma vibe mais... Mais clutchzinha, ó. Também tá uma graça. Ó, essa aqui tá com um precinho super legal. R$55,00 no atacado. R$65,00 no varejo. E ela tem uma textura bem mais macia do que as anteriores que eu vi. E, ó. A corrente dela é... É corrente mesmo, né? Não é plástico. Nossa, tá lindinha essa aqui, hein? E notem que na grande maioria das coleções sempre tem bolsa rosa, né? Tem que ter modelo de bolsa rosa. Tem modelinhos assim também, olha. Com as pedrarias. Que são super fofas, ó. R$45,00 no atacado. R$60,00 no varejo. São um charmezinho, né? Esses modelinhos de bolsas. Aqui em cima tem essas bags. Eu amo, gente, esse modelo assim. Estilo botega. São maravilhosas, ó. Com alça de corrente de plástico. Olha a lima que linda. Dá pra carregar ela como uma clutch. Dá pra usar com a segunda alça também. E tem um outro modelo aqui atrás, ó. Que acompanha o porta-moedas também. Ó, essa aqui sai R$70,00 no atacado. R$80,00 no varejo. Ó, tem várias opções de cores. Essa aqui tá bem bonita. Vou aproveitar pra mostrar as mochilas também pra vocês. Tem mochilas assim, ó. E permeáveis. Que são muito legais, gente. Cabe bastante coisa, né? Nessas mochilas. Com bastante compartimento. Olha o tanto de cores. Tem uma rosa ali também. Que tá lindíssima, por sinal. Achei ela muito maravilhosa. E acompanha também o estojinho. Que dá pra usar como necessário. Olha, gente. Ela sai por R$45,00 no atacado. R$55,00 no varejo. Tem as mochilas pra academia também. Que eu acho que dá pra usar na academia. Balé, enfim. Mais esportivas, né? Que elas tão muito lindas, gente. Olha que maravilhosas. É mais estilo saco, sabe? Ó, todo impermeável também. Eu achei linda. Tô quase levando uma. Tem compartimentos na lateral também. Pra colocar o celular mais escondidinho. Tem bolsos aqui na frente, olha. Inclusive bolso com zíper. Sabe quanto, gente? R$45,00 no atacado. R$55,00 no varejo. Achei o preço excelente, tá? Realmente incrível. E também tem, olha. Elas mais no estilo de malinha de viagem. Olha que lindas também que elas estão. Aí tem tanto cores mais, né? Delicadas, quanto as mais escuras. Aí essas assim, mais estilo mala de viagem. Tão saindo por R$55,00 no atacado. R$65,00 no varejo. Ó, tem mochilas de rodinha também. Nesse tecido mais impermeável. Ó, que legal, gente. Tipo aquelas mochilas da Kipling. Só que elas são de rodinha, tá vendo? Achei muito legal também. Aí essas aqui estão saindo por R$95,00 no atacado. E tem esses modelos de mochila masculina com rodinha também. Inclusive tem cadeado, recheado de compartimentos. Que eu achei realmente muito legal, ó. Todas com rodinha. Saindo, ó. Por R$110,00 no atacado. Também tá com preço excelente. Como eu falei pra vocês, eu ia dar uma prévia bem rapidinha. Aqui só pra vocês verem que tem muita coisa. Só pra deixar vocês com água na boca nesse vídeo. Porque a loja é imensa, gente. Aí se vocês quiserem, eu venho numa segunda vez. Pra mostrar mais detalhes e novidades pra vocês. Se entrarem em contato, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no meu canal. Que vai nos ajudar bastante. Venham pessoalmente pra conhecer. Que eu tenho certeza que vocês vão lá adorar. Comenta aqui embaixo qual foi sua bolsa favorita. E comenta também se você já conhecia essa loja. Ou conheceu aqui através do vídeo de tour do meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau.